A exposição é patrocinada pela Usina Colombo e a Açúcar Caravelas, aprovada pela Lei RUENI. E o tema? Cana, doces memórias. O Museu de Votoporanga foi contemplado com essa exposição que retrata a cana de açúcar e por ser, na verdade, hoje a principal atividade agrícola de muitas propriedades rurais do entorno da cidade até da região e principalmente dessa parte do estado de São Paulo. São mais de 20 telas e uma moenda do antigo engenho que retrata a história da cana de açúcar desde sua descoberta e a luta das pessoas que trabalhavam diariamente nas lavouras. Bom, essa é uma exposição inédita de fotos de fotógrafos renomados do Brasil que retrata a origem da cana de açúcar desde a descoberta até os usos para a fabricação de produtos como açúcar e álcool combustível. Temos também fotos de lugares históricos, como essa imagem de Pernambuco que mostra a fabricação dos pães de açúcar que são locais onde o melaço era depositado para ser destilado. E quando o açúcar cristalizava, o resíduo ficava na parte superior e na parte de baixo saía o líquido, o melaço. Então, na verdade, era para a fabricação do açúcar mascavo. Ao lado a gente tem a imagem de um lindo casarão que fica na cidade de Pontal, próximo a Ribeirão Preto, que mostra a imponência e o poder econômico que os coronéis e os fazendeiros de cana da época possuíam. A exposição é itinerante e fica no museu até o final deste mês. Isso, a exposição vai ficar até o final de setembro e após esse período ela vai itinerar pela cidade. Então, a proposta é fazer com que essa exposição circule por espaços como a Quinecoteca do Centro de Convenções, Memorial Unifev e demais espaços onde tem uma grande circulação de pessoas para conhecer um pouco mais sobre a história da cana-de-açúcar e os usos que ela tem hoje. E as pessoas podem agendar, por exemplo, escolas podem agendar pelo telefone, 34224451 ou podem vir espontaneamente ao museu no horário de funcionamento, que é das 7h30 às 17h.